Música Pronto, não é? Bom, eu sou o professor Bertotti Fui professor de física no IECA durante 28 anos Então toda aquela juventude que passou daquela época para cá São meus ex-alunos Tenho muita gente formada em muitas faculdades Em grandes níveis Então eu me sinto honrado por ter sido professor de física do IECA Mas eu comecei a minha história muito cedo Que eu era o italianinho do bairro Eu vivia no meio dos italianos Cresci no meio deles, trabalhando muito E que o bairro lá era uma colônia italiana Só tinha muito italiano lá E a minha família Meu avô veio da Itália Se fixou em Botucatu E trabalhou muito E eu aprendi a trabalhar muito cedo Com 17 anos de idade Eu já estava tentando a carreira Militar Na escola especialista de aeronáutica E onde eu fui classificado para ser mecânico Mas eu não queria ser mecânico Eu queria ser piloto Mas o que eu aprendi lá foi muito bom Mas eu abandonei a escola E no dia 1º de maio de 1955 Eu tinha pedido para vir passar o aniversário meu Na minha cidade E o tenente que estava na intendência Me autorizou a sair para voltar de dois dias depois Só que eu desisti da aeronáutica Por causa de um acidente que eu tive lá Não desentendi como um major Porque eu entrei no avião dele sem estar autorizado Bom, mas tudo passou E então eu abandonei a aeronáutica A carreira militar E fui tentar me empregar em Botucatu Em Botucatu tinha um engenheiro muito famoso Que colaborou muito com a cidade Ele chamava-se Antônio Araújo Azevedo Casou-se com uma moça de Botucatu Que tem o nome de Sulita Mas ele aqui em Botucatu Montou duas empresas Montou uma empresa chamada Mecatral Que ainda existe em vestígios por aí E montou uma outra empresa Para cuidar de aviões Que chamava-se Omareal Oficina de Manutenção e Recuperação de Aviões Limitados E então eu fui pedir emprego para ele O senhor que é o doutor Azevedo? Sou É, eu sou desertor de aeronáutica Eu queria me colocar em Botucatu Ele simplesmente jogou a caneta em cima da mesa E falou para mim assim Monta meu carro Sem perguntar nada Aí ele me levou no aeroporto E chamou-la Ville Contrata-se moço O Ville Era um austríaco Que trabalhou na Segunda Guerra Mundial Com o Ritter Entendia muito de aviação Já tinha fabricado Quando veio aqui para o Brasil Um avião bimotor Do prefixo PPZPD Quem financiou foi uma firma de São Paulo Chamada Cássio Muniz Então o nome do avião era o Cássio Muniz De prefixo PPZPD Foi fabricado pelo Ville E estava trabalhando Era o gerente da oficina de manutenção E recuperação de aviões do Azevedo Um austríaco Muito bom Muito inteligente Esse austríaco é que veio perguntar para mim O que eu tinha feito Aí eu expliquei Que eu era de abandoneira aeronáutica Que eu aprendi de montar motor para Tweet Motor de radial De T6 De B25 Ele falou Ah, então você já sabe muita coisa Aí me mandou para o almoxarifado Para organizar o sistema de peças Da aviação E como Eu tinha que cuidar disso daí Ele me deu dois catálogos em inglês Mas como eu gostava muito de inglês Um mês depois eu sabia tudo de cor E assim foi o início da minha carreira Em Botucatu E fui depois aprender a pilotar Na escola de Do aeroclube de Botucatu Onde tinha um instrutor muito bom Que chamava Alcides Calhari Que fez história em Botucatu Com o seu avião PP AFW Um Cessna 170 E assim comecei a minha carreira Mas eu posso contar muita coisa Boa Primeiro Que o Ville Em Botucatu Além do ZPD Ele fabricou mais dois aviões E Que deveriam fazer Demonstração para a aeronáutica Eram os dois aviões Que ele chamou de W141 E Depois eu vou contar a história Dos dois aviões Agora vamos falar um pouquinho Da Neiva Tinha uma firma Lá no aeroporto de Manguinhos Que importava as peças Aqui para Botucatu E quem fazia os pedidos Era eu E o Azevedo Ele esteve lá no aeroporto de Manguinhos Procurando essa firma E observou um moço Fabricando um planador Chegou um planador Para duas pessoas Para duas pessoas O Azevedo achou muito interessante E como ele era um descobridor de talentos Convidou o Neiva José Carlos de Barros Neiva Para vir para Botucatu E o Neiva se interessou Por ele Perguntou mais detalhes E veio visitar o Amareal E quando chegou aqui Encontrou uma surpresa Que o Azevedo Tinha comprado a patente Do Paulistinha Era o CAP4 Do Pignatari E queria trazer essa fábrica para cá E convidou o Neiva Para administrar essa fábrica Aí Para não ficar mesmo A trazão social O Amareal Registrou Companhia Aeronáutica Neiva Colocou a firma no nome do Neiva Sendo o Azevedo O sócio mais O sócio principal E instalou a Neiva Num barracão Que pertencia Ao Praço do Venega Praço Rodrigues E ele tinha lá Uma fábrica de refrigerante Que era Refrigerantes Inca Daí apareceu Um resto Que é Inca Em Botucatu Desse empreendimento Do Plácido Tem lá Esporte Clube Esporte Atrântico Inca Lá João Pilar Na Vila Antártica E E no barracão Do Plácido Foi instalada A Neiva Onde é Hoje Aquela é a série De barracões Que existe lá em cima Na Vila Antártica Perto da igreja Nossa Senhora de Fátima E Lá instalou-se A Neiva Fabricando aviões E Então Aí foi que começou Aparecer a importância De Botucatu Na história De aviação Do Brasil Agora vamos falar Um pouquinho Dos W141 Foi convidado O pessoal Da aeronáutica Para assistir Uma demonstração Dos dois aviões Que o Vili fez Os W141 Dois iguais Estava presente O ministro Da aeronáutica Deputados Pessoal Da prefeitura De Botucatu Era uma festa Muito boa Para a cidade E quando foram Fazer a demonstração Do avião Foi um major Da aeronáutica Voar o primeiro avião Só que ele Não foi muito bem Sucedido Que o avião Era um avião Moderno Tinha aélice Comandável Tinha Um avião Forte Um avião Muito bem feito Tinha alumínio Dural E Ele saiu voar Mas quando ele Saiu do chão Subiu 10 metros De altura Inventou de comandar A hélice Só que em vez De comandar a hélice No micrômetro Devagar Ele desencatilhou O comando E puxou tudo Embandeirou a hélice O avião Veio pro chão Como estava abaixo Ele andou roçando Umas árvores De lá Mas não chegou Não chegou A se incendiar Não teve muito Acidente Muito grave E o piloto Então não Se machucou Mas Depois Que aconteceu Isso Todo mundo Ficou chateado Aí o Willian Falou Não Tem outro avião Voar com outro avião Só que aí Veio voar Um tenente Aí ele pegou Primeiro A instrução completa Para voar Aquele avião Aí o Willian Falou Não Você comanda a hélice Usando micrômetro Não vai Desengatilhar O comando Você tem Depois Você comanda a hélice Quando tiver Uns 40 metros De altura Não no nível Do solo Aí o piloto Voou Perfeitamente Não teve Nenhum acidente Foi um voo Lindíssimo Posou No ponto Certinho Então foi Um sucesso Completo Desse acidente Nasceu A ideia De se montar A Embraer Que hoje Orgulha Botucatu Ela voltou A sua origem E eu considero Que esse acidente Tenha sido Um momento De Se montar A indústria Aeronáutica Da Embraer Nesse meio tempo Já existia A escola de engenharia Do Ita Estava quase Formando Os primeiros Engenheiros E eles Se formaram E a maior parte Deles Vieram fazer Estágio Em Botucatu Então Botucatu Teve uma participação Muito importante Na formação Dos engenheiros Aeronáuticos Também Então Almarial Teve suas atividades Até 1957 Quando Ela foi obrigada A interromper Por questões Econômicas E não deu Continuidade Mais Aí Debandou-se Todo mundo Uma porção De técnicos Importantes O Ville Foi embora Acho que Para Sorocaba Depois Depois não sei Não tive Uma notícia Dele E alguns Foram para Outros lados E ficou E ficou A Neiva Sozinha A todo A todo Esse trabalho Depois De 1957 Que lá Eu fui trabalhar Na Neiva Diretamente Fui lá Cuidar das peças Lá Do material Tudo Trabalhei até 1960 1960 Segui lá Segui lá Segui lá